E aí povo lindo! Seja bem-vindo ao canal, tá mãe? Tá filho! E hoje nós vamos fazer mais um vídeo do quadro Faça Você Mesmo! É isso aí! E o desafio é... Desafio da Renovação! E o desafio da Renovação funciona assim, nós vamos pegar objetos que já iam pro lixo e nós vamos dar uma outra cara, uma nova utilidade pra eles. É, vamos renovar, né, esse objeto. E o meu projeto é o seguinte, eu peguei algumas molduras que já iam ser lançadas fora. Uma amiga me deu e a gente ia jogar fora e eu peguei essas molduras, vou renovar e vou fazer aquele quadro de multifotos que a gente coloca na parede, sabe? E você vai... E o meu projeto vai ser assim, eu vou pegar caixote, dois caixotes que já iam pro lixo e vou transformar em uma sapateia, que é pra colocar na porta quando chega. É, pra botar o sapato ali, né? Então, você aí de casa vai ver como que nós vamos fazer esse projeto e depois você que vai decidir qual o melhor projeto. Nós vamos deixar uma pesquisa na nossa comunidade ou você deixa aqui nos comentários, né? Deixa nos comentários ou na comunidade. Isso, se você gostou do projeto do Pablo ou do meu projeto. Então, vamos lá? Vamos! Que vença o melhor, né? Então, se você quer saber como é que vai acontecer esse vídeo, então, se liga no vídeo! E por falar em faça você mesmo, nós fizemos essa linda parede aqui geométrica. Isso, nós copiamos essa pintura, pegamos uma ideia da internet e resolvemos fazer. E não é que deu certo, você também pode fazer. Tem um vídeo, né, Fih? Pois é, é só você clicar aqui nesse card aqui. É super fácil, simples e barato, né? É, e olha que efeito lindo! Olha só que efeito lindo! Então, vai lá conferir no vídeo! Vamos começar lixando a moldura para depois vir com a pintura. Vamos começar lixando a peça para tirar as farpas. Bom, estou finalizando aqui um andemão de tinta branca, tinta marfima. Na verdade, você pode usar uma tinta branca normal, tá? É só para eu vir com a tinta que eu quero por cima. No caso, eu vou usar a tinta amarela. Vou deixar secar para depois vir com a tinta amarela. Já já eu volto. Depois de ter lixado todo o caixote, agora nós vamos pintar. Agora eu vou vir com a tinta amarela. Tá vendo? Que cobre bem essa moldura aqui, ela era azul. Então, se eu passasse o amarelo por cima, não ia ficar legal. Mas agora, ó, o amarelo ficou vivo. Então, eu vou pintar dessa maneira todas as molduras e já já eu volto. Bom, gente, agora nós vamos pegar aqui essas tachinhas. Então, como se fossem os alfinetes. E nós vamos decorar desse jeitinho aqui, ó. Para dar um detalhezinho a mais. E nós vamos decorar desse jeitinho aqui. Pintei todas as molduras, ó. Tudo pintado. E eu deixei aqui como que ela era antes, essa daqui, ó. Tá vendo? Ela era assim, ó. E aí eu não pintei justamente para vocês verem, ó. Ficou super bem coberto. E essa daqui era toda vermelha. Olha a parte de trás, ó. Tá vendo? Então, eu deixei e pintei, né, uma camada de branco e depois uma camada de amarelo. E agora nós vamos montar o nosso porta-retrato. Antes de colar os dois caixotes, nós vamos fazer os peizinhos com um cano. Nós vamos fazer os peizinhos da nossa sapateira usando um cano. E eu vou mostrar para vocês como. Vamos serrar aqui o cano para fazer os peizinhos da nossa sapateira. Agora é só repetir o processo mais três vezes. Depois que eu cortei os peizinhos, eu vou colocar eles com quatro dedos de distância da borda. Ó, aqui todos estão com quatro dedos de distância da borda. E para colar... E para colar, eu vou usar aqui essa cola instantânea de secagem rápida, tá? E é super fácil. E vai ficar muito bonito. Eu vou colar as molduras nessa posição e vou usar a cola instantânea para isso. Agora, depois de colar os peizinhos, nós vamos colar os dois caixotes. usando uma cola de madeira e também uma super cola de secagem rápida, ok? Então, vamos lá. As partes que eu vou usar cola, eu não pintei. E também porque elas não vão ficar visíveis, né? Então, vamos começar. Música 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 O que vocês acharam do vídeo? De qual projeto vocês mais gostaram? É... Ai, Pablo, eu acho que o seu ficou bem bacana, hein? Eu acho que eles vão votar no seu. Pois é, mas o seu também ficou muito bonito. É, o meu ficou bonito, né? Então, você aí, povo lindo, que vai decidir qual projeto ficou mais legal, tá? Não esqueça de contar a sua opinião pra gente. Nós gostamos muito de saber a opinião de vocês, então deixa aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo, tá bom? Então, galera, foi muito bom fazer esse vídeo pra vocês. A gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente fez, como sempre, com muito carinho pra vocês. Deixem aquele like maneiro e compartilhem com seus amigos, tá bom? E não esquece de se inscrever. Isso aí, gente, ó. Beijo, Jesus te ama! Beijo! Beijo, tchau! 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 Tchau!